Oi, meu nome é Daniel, sou professor de História e hoje nós vamos ter a nossa segunda aula sobre Segundo Reinado. Vamos falar sobre o fim do trabalho escravo no Brasil e a imigração. Depois que o Brasil conquistou a sua independência, e principalmente a partir do Segundo Reinado, o Brasil sofreu uma intensa pressão na Inglaterra pelo fim do tráfico negreiro. O tráfico negreiro no Brasil naquele período era intenso e era exatamente o tráfico negreiro que mantinha vivo a instituição da escravidão no Brasil. Só para a gente poder ter uma ideia, durante as décadas de 1820 e 1830, a soma de escravos que foram trazidos do continente africano para o Brasil alcançou a quantia de 700 mil. Essas pressões na Inglaterra fizeram com que o Brasil, em 1826, assinasse um acordo de cooperação com a Inglaterra para pôr fim ao tráfico negreiro no Brasil em um período de três anos. Esse compromisso que o Brasil assinou com a Inglaterra em 1826, para pôr fim ao tráfico negreiro, levou ao decreto de uma lei em 7 de novembro de 1831. Essa lei ficou conhecida como Lei Feijó, e a Lei Feijó basicamente decretava a proibição do tráfico negreiro e decretava que todo escravo que fosse trazido ao Brasil, assim que ele chegasse aqui, ele seria liberto. A Lei Feijó, no entanto, não foi respeitada, e o tráfico negreiro continuou funcionando no Brasil em uma demanda altíssima. Inclusive, isso fez com que essa lei ficasse conhecida como apenas uma lei para inglês ver. Segundo os historiadores, as razões que explicam a continuidade do tráfico negreiro, mesmo com a existência de uma lei que o proibia, são, primeiro, a falta de interesse dos grandes fazendeiros em obter uma mão de obra alternativa ao trabalho escravo, e também a inexistência de rebeliões de em grande escala no Brasil. O governo brasileiro seguiu fazendo vista grossa à existência do tráfico negreiro durante toda a década de 1830 e durante a primeira metade da década de 1840. A partir de 1845, o governo brasileiro vai demonstrar interesse em não renovar um acordo de cooperação que existia entre o Brasil e a Inglaterra pelo fim do tráfico negreiro. E, em represália, a Inglaterra, em seu parlamento, vai decretar uma lei que ficou conhecida como Bill Aberdeen. O Bill Aberdeen, conforme eu mencionei, foi uma lei aprovada pelo parlamento inglês em 1845, e, a partir do Bill Aberdeen, a Marinha Britânica recebia a autoridade do parlamento de atuar no Oceano Atlântico como força policial. E, a partir dessa lei, então, a Marinha Inglesa vai constantemente monitorar o Oceano Atlântico à procura de navios negreiros que estavam se encaminhando do continente africano para o Brasil, principalmente. E, uma vez interceptados esses navios negreiros, a Marinha Inglesa tinha autoridade para prendê-los, para aprisionar essa embarcação, para libertar os escravos, e caso houvesse algum tipo de resistência, a Marinha Britânica, inclusive, tinha autorização dada pelo parlamento para abrir fogo contra as embarcações negreiras. A existência do Bill Aberdeen criou uma pressão extra sobre o governo brasileiro, porque, a partir do decreto dessa lei, o risco de que a crise diplomática entre o Brasil e a Inglaterra acontecesse era muito elevado, porque as embarcações inglesas, elas, inclusive, violavam a soberania das águas marítimas brasileiras. Então, por conta disso, o governo brasileiro, para evitar um confronto direto com a Inglaterra, decretou, cinco anos depois, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela também decretava o fim do tráfico negreiro no Brasil. A grande diferença da Lei Eusébio de Queiroz para a Lei Feijó é que, quando a Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada, em 1850, ela entrou em funcionamento de fato, ou seja, ela contribuiu de maneira efetiva para o fim do tráfico negreiro no Brasil, diferentemente do que havia acontecido com a Lei Feijó. Assim, a partir de 1850, basicamente, em questão de três anos, o tráfico negreiro no Brasil já era inexistente. E, nesse período, inclusive, a quantidade de escravos que vieram, que foram trazidos e conseguiram entrar no Brasil de maneira clandestina, foram aí aproximadamente de três a seis mil. O fim do tráfico negreiro, que aconteceu, conforme eu falei, em 1850, resultou automaticamente no aumento do comércio interprovincial de escravos. Uma vez que não existia mais a possibilidade de se trazer novos escravos do continente africano, era necessário, então, encontrar alternativas de obtenção desses trabalhadores escravos. Então, essa alternativa vai ser exatamente esse comércio interno de escravos que vai acontecer no Brasil, onde as regiões economicamente decadentes, que, nesse caso, são principalmente o Nordeste, vão realizar a venda de seus escravos para as regiões que estão economicamente em uma posição hegemônica, que, nesse caso, é o Sudeste. Então, o fim do tráfico negreiro no Brasil resulta automaticamente nesse comércio interprovincial, onde os grandes fazendeiros do Sudeste, principalmente do Vale do Paraíba, vamos lembrar que, nessa década, década de 1850, o café já era um produto muito bem estabelecido na economia brasileira. Então, com isso, esses grandes fazendeiros do Sudeste, eles vão usar de todo o seu poder o econômico e vão iniciar a compra de escravos, principalmente do Nordeste brasileiro. O fim do tráfico negreiro também representava que, a longo prazo, a instituição da escravidão no Brasil estava com os dias contados. Então, era necessário repensar ou pensar em alternativas para, gradativamente, realizar a substituição dessa mão de obra. Porque, uma vez que o tráfico estava proibido, a população de escravos no Brasil iria diminuir, aos poucos, até que chegassem a um ponto em que se tornaria insustentável manter essa forma de trabalho aqui no Brasil. E, uma das alternativas que vão ser encontradas e que vão ser aplicadas a partir de 1850, também, vai ser a Lei de Terras. A Lei de Terras, basicamente, decretava que todas as terras públicas, elas deveriam ser vendidas a um preço elevado e a aquisição dessas terras deveria ser realizada à vista. Além disso, a Lei de Terras, a lei estipulava que todo imigrante, todo negro liberto no Brasil, ele deveria, obrigatoriamente, trabalhar por um período de três anos e só a partir desse período de três anos é que ele teria o direito de poder adquirir uma terra para si. A Lei de Terras, basicamente, era um mecanismo que foi utilizado pelos grandes fazendeiros do Brasil para, de uma certa forma, dificultar a fixação do trabalhador imigrante no Brasil para forçá-lo a criar uma relação de dependência e obrigá-lo a trabalhar para esses grandes fazendeiros. Outro ponto extremamente importante que nós precisamos considerar é que, depois da Lei Eusébio de Queiroz, a transição que foi realizada no Brasil até a abolição da escravatura, ela foi uma transição extremamente lenta, extremamente gradual. A lentidão na transição para a abolição da escravatura aqui no Brasil deixou bem claro que as elites brasileiras, elas tiveram muito sucesso em controlar os interesses dos abolicionistas e realizar concessões, nesse sentido, de maneira que não afetasse eles de imediato. Essa transição que aconteceu de maneira lenta e gradual ela é evidenciada a partir de duas leis que foram decretadas em diferentes momentos. Primeiro, a Lei do Ventre Livre, decretada em 1871 e segundo, a Lei dos Sexagenários, decretada em 1885. A Lei do Ventre Livre, ela decretou que, a partir de 1871, todo filho de escravo nascido no Brasil ele seria obrigatoriamente liberto a partir do momento que ele completasse 21 anos. Além disso, a Lei do Ventre Livre, ela dava uma alternativa para os donos de escravos para que eles entregassem eles aos 8 anos recebendo uma indenização do Estado, do governo brasileiro. A Lei do Ventre Livre, ela foi considerada uma lei fracassada porque a quantidade de escravos que foram entregues ao Estado para receber a sua alforria foi uma quantidade muito pequena. A segunda lei, que foi o símbolo dessa transição lenta e gradual realizada pelas elites brasileiras, foi a Lei dos Sexagenários. Conforme eu falei, essa lei, ela foi aprovada em 1885 em um momento em que a escravidão no Brasil estava em um Estado extremamente crítico e a Lei dos Sexagenários, ela decretava que todo escravo que completasse 65 anos, ele seria alforriado. No entanto, a Lei dos Sexagenários, ela ficou conhecida como uma piada nacional. Primeiro porque eram raríssimos os casos de escravos que completavam essa idade, que conseguiam alcançar essa idade. Só para a gente poder ter uma ideia, em 1872, a expectativa de vida de um escravo no Brasil era de 18 anos. Então, a lei que decretava que escravos com mais de 65 anos seriam libertos era literalmente algo absurdo. E, além disso, a Lei dos Sexagenários, ela não estipulava nenhuma forma de integração desse escravo na sociedade e também não considerava como ele iria sobreviver. Porque uma pessoa em um estado de idade avançada como a que estipulava a lei, ela basicamente já não tinha mais formas de sobreviver de maneira autônoma. Então, por essas duas questões, a Lei dos Sexagenários foi considerada uma piada nacional. Além disso, o Movimento Abolicionista considerou essa lei uma grande derrota para sua causa, principalmente porque a Lei dos Sexagenários, ela teve o poder de adiar a abolição, o decreto da abolição da escravatura no Brasil. A partir da década de 1880, o Movimento Abolicionista no Brasil vai ganhar força e, inclusive, eles vão conseguir alcançar importantes espaços públicos, eles vão realizar comícios nas grandes cidades, principalmente no Rio de Janeiro, eles vão formar associações, eles vão começar a veicular a sua causa em jornais. O Movimento Abolicionista era um movimento extremamente heterogêneo, ou seja, ele era composto por pessoas de diferentes classes que compunham a sociedade brasileira e, desse Movimento Abolicionista, desse período no Brasil, nós conseguimos destacar os nomes de Joaquim Nabuco, André Rebouças, Luiz Gamas, entre outros. O fortalecimento do Movimento Abolicionista e a dificuldade em se obter novos trabalhadores escravos forçou os grandes cafeicultores do estado de São Paulo a incentivar a vinda de imigrantes e a escravidão no Brasil, ela foi oficialmente abolida a partir do dia 13 de maio de 1888, quando a Princesa Isabel assinou e decretou a validade da Lei Áurea no Brasil. A Lei Áurea, ela decretou o fim da escravidão e ela libertou esses escravos sem que os donos deles precisassem receber a indenização do estado. O projeto que decretou a abolição da escravidão no Brasil foi realizado pelo político conservador que se chamava João Alfredo e a escravidão no Brasil, ela foi abolida, segundo os historiadores, pelas seguintes razões. Primeiro, nessa parte final da década de 1880, eram extremamente comuns as fugas de escravos e a formação de comunidades quilombolas em Santos e no Rio de Janeiro. Isso acontecia frequentemente, existiam lá grandes comunidades quilombolas. Segundo, o exército parou de apoiar a mantenção da escravidão no Brasil e, inclusive, a partir de 1887, o exército passou a se negar a realizar as missões de recuperar escravos que haviam fugido. E, além disso, tem também toda a questão do isolamento internacional. O Brasil era o único país em todo o continente americano que ainda permanecia com a utilização da mão de obra escrava. Então, isso resultava em um isolamento internacional no Brasil, onde as grandes nações, de uma certa forma, criticavam o Brasil por isso. Então, a junção desses três fatores são levantados pelos historiadores para explicar o porquê que a Lei Áurea foi decretada em 1888. A assinatura da Lei Áurea, no entanto, não resolveu o problema do negro na sociedade brasileira. Porque, mesmo com a escravidão sendo abolida no Brasil, esse negro, agora negro liberto, ele não recebeu nenhum tipo de incentivo do Estado, do governo, para poder se integrar na sociedade brasileira. Como a nossa sociedade era uma sociedade, naquele período, extremamente racista, esse negro não recebeu nenhum tipo de oportunidade e, com isso, ele acabou sendo colocado em uma posição marginal na sociedade do nosso país. Durante o segundo reinado, iniciou o grande fluxo de imigrantes que vieram para o nosso país. A imigração estrangeira foi a alternativa encontrada pelos grandes fazendeiros para suprir a carência de mão de obra que existia no nosso país naquele período. No entanto, a imigração estrangeira só alcançou quantias expressivas a partir da década de 1880, quando a mão de obra escrava estava diminuindo consideravelmente. Durante esse período da imigração, vieram para o Brasil uma grande quantidade de imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, alemães e japoneses. No caso dos japoneses, a imigração deles só se iniciou a partir de 1908. E o incentivo à imigração no Brasil aconteceu principalmente que os grandes fazendeiros preferiam contratar europeus brancos do que contratar os negros libertos. Os primeiros imigrantes que vieram para o Brasil durante esse período de 1850 até 1880, 1890, eles esbarraram nas péssimas condições de trabalho que existiam aqui no país. O tratamento do imigrante era um tratamento extremamente rígido. Então essas péssimas condições, elas criaram uma má imagem do Brasil em determinados locais na Europa. A gente pode utilizar como exemplo o caso da Itália. A Itália, de 1889 a 1891, ela proibiu a vinda de seus cidadãos para o Brasil justamente por conta das péssimas condições que os cidadãos italianos encontravam aqui no Brasil. Essa má reputação do Brasil em determinados locais da Europa fez com que principalmente os grandes cafeicultores do estado de São Paulo criassem a sociedade promotora da imigração. Essa sociedade promotora da imigração foi criada em 1886 e basicamente, utilizando em termos modernos, fazia um lobby incentivando a vinda desses imigrantes para o Brasil, principalmente de italianos, onde inclusive eles abriram um escritório na cidade de Gênova. Os imigrantes que estivessem interessados em vir ao Brasil para trabalhar, eles recebiam alguns incentivos dos grandes cafeicultores de São Paulo. Os que não tinham condições de pagar as suas passagens, eles tinham as despesas de suas viagens pagas e depois eles retornariam esse valor a partir do seu trabalho. E além disso, também, eles eram recebidos na hospedaria do Brás, que fica na cidade de São Paulo. Eles ficavam na hospedaria do Brás por um período indeterminado até eles encontrarem um emprego e a partir do momento que eles encontrassem o emprego, eles eram encaminhados então para o seu local de trabalho. Só para a gente poder ter uma noção da quantidade de imigrantes que começou a vir ao Brasil a partir da década de 1880. Em 1888, 132 mil imigrantes vieram para o Brasil, dos quais 91 mil foram para o Estado de São Paulo. Desses, grande parte eram de italianos e essas quantias de imigrantes que vieram para o Brasil, elas continuaram elevadas até basicamente o período da Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de estarem curtindo e compartilhando o nosso vídeo e também de estarem se inscrevendo no nosso canal. Caso vocês tenham alguma dúvida, nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links para vocês estarem acessando depois. Espero ver vocês na próxima aula. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho